Música Mas esse é o DJ Queirozene, sucesso com a mulherada Esse é o DJ Arana, mais brabo, da tropa Oi, se você chovar direito, eu deixo cê fumar meu beck Nada, nada representa, ô novinha cê vergonha Pra transar fica melhor lá forte Fuma no maconha Fuma no maconha Se joga, se joga, se joga na palco de iranha Se joga, se joga na palco de iranha Se joga, se joga, se joga na palco de iranha Mas esse é o DJ Queirozene, sucesso com a mulherada Esse é o DJ Arana, mais brabo, da tropa Oi, se você chovar direito, eu deixo cê fumar meu beck Oi, se você chovar direito, eu deixo cê fumar meu beck Oi, se você chovar direito, eu deixo cê fumar meu beck Nada, nada, nada representa, ô novinha cê vergonha Pra transar fica melhor lá forte Fuma no maconha Fuma no maconha Se joga, se joga, se joga na palco de iranha Se joga, se joga, se joga na palco de iranha Se joga, se joga na palco de iranha Se joga, se joga, se joga na palco de iranha Se joga, se joga, se joga na palco de iranha Se joga, se joga, se joga na palco de iranha 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 Se joga, se joga na palco de iranha